José Fernando e outros residentes na área ajudam a vizinha a reconstruir o telhado. De dentro de casa, eles também retiram partes de uma árvore que caiu. Os estragos são tantos que é quase impossível contabilizar os prejuízos. Não deu para computar o prejuízo, porque por enquanto a gente já está só tentando estabelecer um ambiente como é que está. Estes kitnets também foram atingidos, mas os moradores ainda não começaram a reconstrução, porque os imóveis são alugados. A gente estava tudo aqui dentro, aí começou, foi horrível. Na escola estadual Aldebaro Clautal, onde uma árvore derrubou um muro que cercava quadra de esporte, a diretora tenta solucionar o problema. Alguns homens já trabalham na retirada dos galhos. Os alunos do horário da manhã foram liberados das aulas por conta da falta de água. Nós já comunicamos a Seduc, a UZI primeiramente, a nossa UZI 10 daqui do bairro, do Tapanã, e também já foi comunicado a Seduc. Então agora já esperar as providências que eles vão tomar. O temporal também trouxe outro problema para os moradores. Sem energia elétrica, as bombas da subestação da Cozampa no bairro não funcionam. O jeito foi enfrentar fila e carregar em baldes a água necessária para suprir as necessidades cotidianas. Quem é que vai me ajudar? Quem vai me dar um telhado novo? Só Deus.